Chora, me liga e implora pelo meu amor Pegue por favor Quem sabe me implora Chora, me liga e implora pelo meu amor Vou vir aqui ver o show de Joel Vou vir aqui pra ver o show de Joel Eu, minha sobrinha, minha esposa, ele é Joel Depois da carreira solo da Joel É o primeiro show que eu vim ver ela Tive a oportunidade de vir hoje, graças a Deus Aí eu vou ver se eu consigo gravar Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite